Fox 78, Rafael Guilherme da Cruz montando o PT, o seu segundo, o Carlos Flamengo da Rua, jogando o motor do estrangeiro, o seu pecado. Esses são os vencedores que formam o pódio da categoria aberta do Headshot Team 3.22. Próximo é o Pula Box 78, Rafael Guilherme da Cruz montando o PT, o seu segundo, e Carlos Roberto de Arruda Júnior montando o estrangeiro, o seu pecado. Autorizados. Coen 5, Coen 5. Oh! Hi. Oi. Fez. 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 Tempo 7.2 No tempo de 56 segundos 652 milésimos Autorizados Boi 5 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 Vem, 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 vem. Tempo, nove bois, cinquenta e sete segundos, cento e sessenta e cinco ilégenos. Quatro, foi quatro. Vámonos! 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 Fiquei. Abriu, 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 abriu. Fiquei, abriu, abriu, abriu. Fiquei, pode sair. Vamos lá. E aí! Shhh, shhh. Espera aí. E aí! Tempo 10 points com tempo de 59 segundos 742 milésios